O presidente venezuelano Nicolás Maduro já está no Panamá para a Cúpula das Américas. O chefe de Estado afirmou que está em busca da paz, diálogo e cooperação. Viemos a esta cúpula com o melhor espírito construtivo para construir a paz, a unidade, a justiça, o respeito entre os povos e os governos. Não é tempo de imperialismo, de ameaças. É tempo de paz, cooperação, unidade, progresso e prosperidade. Na Cúpula das Américas também estará o presidente americano, Barack Obama. As tensões entre Washington e Caracas parecem ter se reduzido um pouco. Um membro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que seu país não acredita que a Venezuela represente uma ameaça à segurança. Maduro afirmou que conseguiu reunir 13 milhões de assinaturas contra o decreto americano que qualifica a Venezuela de ameaça e revelou que vai fazer o documento chegar ao presidente Obama. Amém. Obrigado.